Olá, eu sou Renata K, sou advogada de imigração, aqui no terceiro vídeo dessa série que o Espaço Abramos está disponibilizando para você, membro, que nos acompanha ou nos acompanha nas redes sociais. Eu estou abordando um tema de extremo interesse para a audiência do canal do Espaço Abramos, que é residir nos Estados Unidos de forma legal. No primeiro vídeo eu falei, geralmente, a nível superficial a respeito de quem tem desejado morar nos Estados Unidos. No segundo vídeo eu entrei em mais detalhes a respeito de um programa conhecido como EB1A, ou Brincar por Habilidades Extraordinárias, que na maioria das vezes os membros da Abramos, por uma série de motivos, isso eu vou falar lá no vídeo 4, conseguem cumprir com os critérios mínimos para obter esse brincar e morar permanentemente nos Estados Unidos, não só o candidato, o artista, o produtor, seja lá quem for, o autor também, mas também cônjuge, mulher, marido, filhos e filhas menores de 21 anos e sorteiros também se beneficiam dessa brecha na lei que realmente convida profissionais de grande escalão a residirem legalmente nos Estados Unidos. Eu vou ler para vocês os critérios, para que vocês tenham conhecimento, um detalhe do que você precisa demonstrar para se qualificar para um brincar dentro da categoria EB1A. É importante lembrar que aquelas pessoas, os quase-deuses, né, que tem os Grammys, os M's, isso daí está em uma categoria à parte. É preciso só cumprir com um prêmio. Não é necessário que o prêmio seja muito recente, então se você já ganhou um Grammy latino, mas é importante lembrar que o Grammy precisa ser individual, o Grammy precisa nomear você. Se você ganhou num trabalho coletivo, você pode receber crédito, mas não vai cumprir como critério mínimo. Então se você ganhou um prêmio de grande significância nacional e internacional, como um Grammy, um Grammy latino, um M, um leão em canes, esse é o tipo de prêmio que só com isso você poderia morar nos Estados Unidos legalmente sem ter que cumprir com nenhum outro critério. Agora os outros melos mortais têm que cumprir com pelo menos 3 dos 10 critérios de impostos pela imigração. E esses critérios são os seguintes. Evidência de recebimento de um prêmio nacional ou internacional de grande significância na sua área de atuação. Evidência de ser associado, de ser membro de uma organização profissional de grande prestígio, como a própria Abramos, não é qualquer pessoa que pode se afiliar, é preciso ter um processo criterioso de adesão, então isso conta para esse requisito. Também demonstrar que existem materiais ou conteúdo publicado a seu respeito em mídia de grande circulação. Não adianta falar, doutora Renata é legal, na revista Caras, é importante que as matérias abordem detalhes a respeito da sua área de excelência e que pontuem por que você tem um diferencial em relação a outros na sua área. Também dentro dessa mesma área, existe a possibilidade de cumprir com o critério de material publicado por você. Então, se você escreveu músicas, tem livros publicados, publicativos, colunas em revistas especializadas, esse também é um critério com o qual você pode cumprir. Julgar o trabalho de outros na sua área de atuação. Esse é um critério fantástico, porque ele é inquestionável. Se você participou de uma banca julgadora, em universidades, de música, em próprios programas onde há um veto de outros músicos ou de outros profissionais do seu ramo, isso também cumpre com um dos critérios. Sucesso comercial nas artes, ou seja, você escreveu um hit, a música vendeu muito, hoje em dia com o YouTube teve um grande número de impressões, isso também é um critério. Ter participado de um showcase artístico, ou seja, algo que expôs a sua arte, o seu material. Também ter um salário acima da média, que esse, na minha opinião, é um dos critérios mais difíceis de cumprir, porque é preciso não só dizer que a pessoa, que o candidato ganha muito, mas que ele ganha mais do que a maioria dos profissionais na sua área, e isso daí é algo que é bem questionável. E também você demonstrar que você teve uma posição de liderança em uma organização de renome, então vamos supor que você é membro da junta diretiva da Abramos, por exemplo, ou de qualquer outra organização profissional, isso é um dos critérios, e mostrar que você fez uma contribuição única para o seu ramo de atuação. Então, você é conhecido por um determinado arranjo musical, ou você desenvolver um, ou foi um dos, das pessoas iniciais a desenvolverem um determinado segmento da música. Isso cumpriria com esses critérios. Então, no próximo vídeo eu vou falar como a participação, você é membro da Abramos, tem um grande valor nesse processo e também para as pessoas que procuram o meu escritório. Esse já é o terceiro vídeo. O quarto vídeo tem as informações que realmente vão fazer você querer morar nos Estados Unidos, agora de uma forma descomplicada e objetiva.